A noite de quinta-feira pode ser definida em uma palavra como irreverente. Leila Navarro foi triunfal desde sua chegada. Eu achei ela muito motivadora. Passam muitas coisas para as pessoas que estão fazendo faculdade que podem agregar no futuro profissional. Bom, eu achei a Leila muito irreverente, ela é muito despojada, ela interage com todo o público. O foco que eu mais gostei dela foi essa parte, foi essa interação, essa vontade de ensinar para o público, ensinar a gente o estilo dela mesmo, a história dela e passar tudo para a gente, para a gente seguir e não ser igual a ela, mas sempre melhorar, sempre interagir, sempre querer mais para o nosso futuro, para o nosso futuro empreendedor. Seu jeito direto e divertido de se expressar prendeu a atenção do público e fez com que os poderosos e as poderosas logo entrassem no clima. Então eu chamo tudo de poderoso e poderosa, porque a gente tem o poder, o poder de poder realizar o que nós sonhamos, o poder de poder escolher ser feliz ou não ser feliz, ter sucesso ou não ter sucesso, realizar ou não realizar. Então eu acho que a palestra é uma palestra de empoderamento de si mesmo. Eu vou ensinar as pessoas a criarem a sua própria realidade, a serem cristãs pela sua própria realidade e saindo daqui poderosos. Isso é muito forte, sabe? Porque eu acho que a gente nunca escutou isso. Então quando você vê alguém falando, não, você pode, eu posso, eu fiz e você também pode, a pessoa, ó... Mas se São Paulo tem Leila Navarro, o Unipam tem a professora Fatinha Porto, que confessa que se identificou muito com a palestra. Teve essa identificação com a Leila Navarro, porque eu realmente tento ver a vida sempre pelo lado bom, por uma boa perspectiva, buscando sempre realizar os sonhos e acreditando nas pessoas, nas relações, porque eu acredito que o ser humano, a amizade, todas as pessoas que estão ao nosso redor é que é, na verdade, a nossa grande riqueza. E para finalizar, só mesmo muito brilho, animação, música e o principal, a mensagem de que todos os sonhos devem ultrapassar os limites. Aplausos 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 Aplausos